Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games E o Push FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano Esquece, estourado É a manhã de ser É a manhã de ser É a manhã de ser E a manhã de ser Gol doße Ele vai me dar É a manhã dela Ele vai me dar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E... 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 Catapimbas Salve, Manil, salve, Manil Onde eu compro a Lodjody? Salve, meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook Ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar Mas o original só existe um E aí